O que é que você quer dizer? Um chombo amazolono panke wendu Ukuzukuse sanguaz Nangumakotena safunu usuashe Upuzupuzu truana Kaunamali Untobas mpomaga Sansureza msava Umbangbize katkendo ebonida Umbuzele tombe a kemise litu Yangtumele imnyanezo yase ya katana Amiutumele angkoku no Ha 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 Imo Hey Ha 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 Alitme nanu kudupa Otapero koko fuda bi sumtasene Bapu vexen biersok eboni Aksimenu wen Ha 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 Alitme namanu wen Upo koko fuda holkanyanma Umerhamma gispepo Pegisoro mamba Se que se chama o calma, se que se torna, se deve atacar Se que se torna, se fica loucada Se ta caçando com o calma, se pode acarar Então não dá para isso Se deve ser isso, se deve ser muita luta Se que se torna, se começa ao calma Os coisões que deve ser na tua crença Gituve, Girobe, Zimbabwe, Zimbabwe Lánenar, Ancani, Intoubi que é o Sebenza O Muti que é o Pepeta O Lombiza que é Ximane Botana Gotei amitoubi o Muti que é o Pigena Gikulisói saibuáza e psuchebez trena Sangfudisúkutum tzadja sohamba nefaduna manca Gituve, Aai, unhidle, kobez trena Seg acting inerobe a copa, unhidle, unhidle botei Repedei amitoubi Então você não sabe se manter o máximo à cela. Getúbe, Diago, Zimbabwe, Zimbabwe Guma tapu na xale Guma tapu na xale Guterudina, Gumpumelina, Gunkus, Balanga, Essova Gipalinho, Gaito, Estadinho, Gilel, Esmaga Giz Guitzactália, Guma soma resbalha Ninkumela, Ramawashi Minamuzoli, Guma, Toma, Respaiga Guma tapu na xale Guterudina, Gumpumelina, Gunkus, Balanga, Essova Gipalinho, Gaito, Estadinho, Gilel, Esmaga Giz Guitzactália, Guma, Toma, Respaiga Ninkumela, Ramawashi Minamuzoli, Guma, Toma, Respaiga Gusta, Rapazi, Gia, Pesu Guma, Corina, Vololi, Tomi, Chodoi Ginkus, Balanga, Giochas Guma, Feba, Kam, Saabi G-Vaisrak Gita, Git P那就 Guitzcast! Guitzcast! Guitzpa Gitzcast! Guitzpa Gimba! Guna Guna pozet sed kiedy에서는 de como é na roda oza imáralo a um cheiro chantalim que fúdo ruta a risar é como tu vai ser a libero pa imáralo a um cheiro na mato o sambar esniau o xão o mozinho mali pola o bichar nít me a rádio becuna im nao emena de agarada mena 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 de agarada ná oito mtada Amorá se ver Amorá Amorá Da ouro pina pé no soura Koumouma kale la seikon I do te fanisa nenkanyes Menangik fanisa de man Sketsa nous fanisa nenkanyes Orangik fanisa de man Mamatot anem péla Angasabu globo la Asha indi che kalipi dele la Gouma kakunak zane Goumouma kakunak zane Goumouma kakunak zane Goumouma kakunak zane Gipanikonko Eskechi gipkilele smarga Gizkul saktala Gouma kakumange sbaya Gouma kakunak zane Ima galen komo Se a chuali chorangiasu yasbusa Yeni mzome Wa kulpala ranak e enyama Se a chuali gosa Gouma kakibbe Tνε sane Gouma Garne Gouma kakunak zane Gouma kakua Gouma Giucombe Giuç Giuce Gw Benny Giuç ն I areas In I A A I am batalha, i amacasa, i amalengane be em beter, gilanga, giljola be em komba e gilamba lije, e Kimangji sozi besta lhe bevike, gilpuma bevaru bezu, bezu pume nalaha, eke u chole nalaha, eke, u pume e kola nala, eke Essa é a distintos dutos. Ninguém pode ter pedido para não posso ficarlamada Ninguém pode ter pedido para que acwide 이것 também tenha eu matino para você primeiro euricalamente vamos ao próximo se resolve e se cortamos Guterunina, Gumpumeleiro, Gumpus Malanga e Soga, Gipalinkói Estete que tirelis magra, Gisputzaktani, Gumachitoma que esparte E camara Muzaman e Sobe, não venga a lindela minha boa cura